e é vamos lá e agora vamos amor eles não arrumaram ainda tá vendo tá escorrendo esgoto lá por rio tá nascente e vamos lá quem inventou a matemática para cobrança de esgoto água e luz fui eu sai cocô então tirar de mim quem inventou a matemática para cobrar a pensão alimentícia fui eu quem inventou a lei ambiental para proteger o ambiente disso aqui ó fui eu então a única concessionária está certa é eletro aqui da minha região concessionária de energia o site está totalmente errado ele está colocando um impor na cabeça todo mundo e está ferrando todo mundo e aí e aí e aí e aí